Olá, meus amores! Estou de volta, de volta para mais um vídeo. Gente, agora é a coleção da Eudora que vai ser premiada. Ela já teve alguns perfumes participando, que já ganhou o prêmio, no caso de um dos lançamentos da Eudora. E agora eu voltei com toda a coleção, porque são 31 perfumes. Então, assim, é uma coleção bem expressiva dentro da minha coleção e vale a pena, sim, premiar os perfumes. Aqui eu vou falar algumas coisinhas com vocês, algumas curiosidades e vamos premiar os melhores da coleção Eudora. As coleções maiores, gente, eu estou premiando porque eu acho que merece, né? Eu sou Yolanda Ferreira, você está no canal Siga Esse Cheiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, se já me acompanha aqui há mais tempo, muito obrigada. É um prazer, viu? Estar sempre com esse bate-papo aqui com vocês. Vocês são o motivo desse canal ainda estar de pé. Muito obrigada por isso. Vamos lá, então? Eu vou começar por esses aqui, que é a linha E de Eudora, o Unique, maravilhoso. Já tem resenha no canal. Esse é o E roxinho e esse é o E rouge, que é o vermelho. Ele me lembra muito o Si de Armani. Essa seleção aqui, gente, são dos descontinuados, infelizmente. Aflorar, Jardim Nobre de Aflorar, Alteia, Bela Alteia, o Velvet Premium, eu acho que ele também já foi descontinuado. Esse aqui, infelizmente, eu tenho certeza que é o Alteia. E esse daqui também, infelizmente, eu tenho certeza que foi descontinuado. É o S. Prelo, de um perfume que é muito coco, muito, muito caramelo. Ele é um perfume doce, maravilhoso. Mas, enfim, aí o Dona Eudora resolveu descontinuar. Essa aqui é a minha coleção de Kismi. É o Kismi rosa marcante, nude autoral, roxo impulso. Não, nude caramelo, roxo impulso. O Cabernet, que foi um dos primeiros a ser lançado. Esse daqui é o Rosé. Quer dizer, esse é o Gold e esse é o Rosé. Gente, eu sempre adiantada. Essa aqui é a minha coleção dos Aurin. Esse aqui é o primeiro, Aurin Rubra. Depois veio o Aurin Gold e o Aurin Turquoise, ou Turquesa, que é o que eu mais uso. E esse daqui é o Aurin Platiné, que pra mim ele lembra muito o... Gente, é da Hermes. Toda vez que eu vou falar nesse perfume, some da minha mente. Some da minha mente e eu não consigo falar de jeito nenhum. Mas ele lembra, sim, pra mim, um dos perfumes da Hermes. Esses aqui são... É, vamos pra esses aqui. Esse daqui, gente, é o Lave Torri, que todo mundo conhece. Esse aqui é o Imense, o meu. Eu vendi o grande, fiquei com o pequeno. Muito gostoso, lembra o Good Girl. Esse daqui é o Instance, que lembra demais... Que lembra demais, não. Que tem muita baunilha. Eu não acho que ele lembra perfume nenhum. Mas ele é uma baunilha muito rica, muito maravilhosa. Esse aqui é o Diva. E esse é o Diva por natureza. Gente, esse Diva aqui me lembra muito um perfume da... Yves Saint Laurent, que é o Black Opium. Ele me lembra o Black Opium. Muita gente acha que ele lembra. Esse daqui me lembra um pouco o Carolina Herrera 212 Vip Rosé. Esse aqui é o Lumis. Esse é o primeiro. Eu acho que ele me lembra. Até aquela notinha de champanhe, eu acho que ele tem. Esse daqui é o Chic Cherie, que é maravilhoso. É um docinho, um perfume que serve de assinatura pra aquelas pessoas bem exigentes, que não gostam de muito cheiro. Esse daqui é um lançamento também, que é o Nina Secrets. Eu falei dele com vocês. Eu falei assim que eu achava que ele era um perfuminho qualquer e me surpreendeu. E realmente é. Esse daqui é o lançamento mais moderno da Eudora, que é o Magnifique. Ele até ganhou o prêmio já aqui no canal. Esse daqui é o maravilhoso, maravilhoso La Vitor Rintans, que lembra muito o Scandal by Night. Esse daqui, gente, já não é um lançamento, mas aqui na minha coleção ele tá novo, porque eu já comprei ele, já desapeguei, que é o Miss Florale. Eu amei esse perfume pro dia a dia, pra academia, pra faculdade. É um perfume que combina com qualquer lugar, com qualquer roupa. Não é um floral bobinho, é um floral muito gostoso. E esse daqui, gente, é o Lira, que ele parece muito com o... Ah, gente, aquele do Boticário, que o nome parece Lira. Hoje eu tô ruim, hein? Tô com dificuldade de lembrar. Mas vocês vão lembrar aí qual que é do Boticário que parece com esse daqui, né? Ai, me esqueci mesmo. Vamos lá, então. Premiar a coleção, né? Premiar o melhor da coleção. Como que é o critério aqui do melhor da coleção? É aquele que chamou mais atenção. É aquele perfume que eu fui parada na rua pra perguntar que perfume era aquele. É aquele perfume que eu apliquei e ele ficou dias na minha pele. Dias, assim, que eu falo, gente, aí de um dia pro outro, tá? Quando cai na roupa, então, pronto. Aí que fica mesmo. Então, esse é o critério que eu tô usando. Porque pessoas me perguntaram que perfume é esse. Porque fixou mais, porque é um perfume mais completo, não é aquele perfume bobinho, entendeu? Então, é esse critério que eu estou usando pra fazer a minha seleção aqui. Eu espero que vocês combinem comigo sobre isso, né? Gente, esse perfume aqui agora saiu. Ele lembra pra mim o Tuile. Tanto esse daqui, quanto o Make Me Fever Blue da Marrogani. Pra mim, ele lembra, sim, o perfume Tuile da Hermes. Demorou, mas saiu. E vamos à premiação, gente. Gente, Yolanda, de todos os perfumes da sua coleção, qual é o perfume, assim, que você mais gosta da... Só porque eu falei Marrogani, já veio Marrogani na mente. Eu vou fazer o próximo vídeo, vai ser os perfumes da Marrogani, tá? Qual perfume aqui da sua coleção, Eudora, você mais gosta? Você mais gosta qual é o perfume? Gente, muito difícil, muito difícil de encontrar o perfume aqui que eu mais gosto, porque a minha coleção já é bem antiga e eu gosto de todos. Mas se eu fosse escolher um perfume aqui pra ficar comigo, aquele perfume que marca, aquele perfume que é intenso, aquele perfume que as pessoas chegam pra mim e falam, Yolanda, que perfume é esse? Eu diria que é o Auron Turquesa. Então, ele vai pro primeiro lugar do pódio. Vocês podem ver que de todos eles, ele é o mais, o que eu já usei mais. No verão, não uso muito, gente, porque ele é muito intenso. Mas o primeiro lugar do pódio vai, sim, pro meu Auron Turquesa. Agora, qual é o segundo perfume da sua coleção, Eudora, que você gosta mais? Gente, eu tenho alguns ali descontinuados, mas não adianta, né? Descontinuados nunca mais eu vou ter. Mas o que eu mais gosto, fora os descontinuados, é esse daqui. O Lave Torre de Eudora. E ele, eu gosto do aroma, ele tem uma boa fixação na minha pele. Ele é um frasco maravilhoso, então ele ganha o segundo lugar. O segundo lugar é esse daí. Agora, você vai me perguntar, tá, e o terceiro lugar? O terceiro lugar, gente, é uma polêmica. Porque esse perfume, eu comprei e eu falei, ah, esse perfume é um perfume qualquer. Eu não vou levar fé nele, não. Só que aí, minha filha gostou e eu resolvi desapegar. E todos os dias que a minha filha chegava na minha casa com aquele cheiro, eu falava, gente, que perfume é esse? Que perfume maravilhoso? E a minha filha falava, mãe, é aquele perfume que você me vendeu. Então, eu estou falando, gente, do Diva. O Diva de Eudora vai pro terceiro lugar aqui no meu pódio dos melhores perfumes Eudora da minha coleção. Gosto de todos eles, tá? Tem perfumes maravilhosos aqui, como o La Vitorie Intense. Mas, assim, o perfume que eu usaria direto seriam esses aqui. Primeiro lugar, Auron Turquesa ou Turquoise. Segundo lugar, La Vitorie, o tradicional. E terceiro lugar, o Diva, né? Porque toda mulher quer ser uma Diva. Vocês podem ver que ele está bem usado pra uma pessoa que tem uma coleção do tamanho da minha. Por enquanto é só, está aqui, premiada, glamurosa, a minha coleção de perfumes da Eudora. Nacionalíssima, maravilhosa. Eu assino embaixo. A Eudora é uma empresa de valor. Um beijo no coração de todos. Quem ama a Eudora, dá like aí, deixa comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.